Tô pronto a uma hora, mas tu sempre demora Eu fico esperando você Dava pra eu ter começado outro jogo ranqueado Mas já te liguei o PC Por que que tem que ser assim? Me apressa pra atrasar no fim Outra música pra conta E você não tá pronto Que o povo vai falar pra mim Maratonei Naruto na TV E agora vou partir pra ver o app sim Virei otago esperando você Quando eu demoro você dá xilique Seus olhos e seus olhares Me causam reflexões De que se tá tudo bem Porque eu me sinto na cova dos leões Se eu te perguntar de novo Acho que eu tomo um soco Porque ela já disse Tá tudo bem Será que esse é o meu último dia na terra? E olha que eu nem sei o que é que eu fiz pra ela Garotos não entendem os seus mistérios Garotos não entendem não É osso se eu tento falar Eu erro e se eu fico quieto Eu erro de novo Será isso que você queria? Um minuto apenas Porque tu ainda tá deitada aí Um canto até pro vizinho ouvir Só mais um pouquinho Ela dizia Um pouquinho só Vem pra minha casa Só pra dormir Meu travesseiro babu ali E o bobo fui eu Que pensei que era uma cochilada O almoço até tá cheirando E ela tá capotada O que eu faço pra tu levantar? Um rojão no quarto eu vou soltar Mesmo eu comendo Mesmo que você Parece que pra tu já vai descer Antes de namorar não era assim Primeiro ela peidou perto de mim E agora vai dar um fim Foi cagar E o meu banheiro resolveu soltar Só não esquece de usar o bom ar Confere antes da tampa fechar Se outra descarga precisar Eu nunca mais vou entrar aí dentro Matar um pesevejo tá bebendo Se tem um gamba eu não tô sabendo Amor o que é que tá acontecendo Sai E eu ouvi palavras Ditas com carinho Que pra chegar no horário tem que ir rapidinho Mas você anda devagar Não consegue acelerar Você foi parecendo a minha vozinha dirigindo Se quer chegar amanhã porque tu não falou comigo Se eu estivesse de bike Te parei a ultrapassagem Porque já passaram trinta carros por você Tô atrás de cinto mas não sei na que Desculpa aí que eu vou descer Se for preciso eu tomo a decisão Escolha o filme ou série que a gente vai ver Já tem quase uma hora que eu te disse Que tanto faz pra mim Você pode escolher Se for preciso eu faço outra pipoca Que a nossa já acabou E a gente ainda não decidiu O filme quando tivermos oitenta anos Estaremos parados aqui na frente da TV Eu quero partilhar Eu quero partilhar A série boa com você Não quero partilhar Não quero partilhar Mais outra hora pra escolher Amor Vem aqui rapidinho Vem aqui Deixa eu mostrar um negócio que eu fiz Acabei de fazer uma música pra você E vou mostrar pra você e pra galera juntos Pegue meu carro pra trás ali Você vai entender A galera vai entender também É uma história Vou contar uma história pra vocês É assim Te falei vou preparar um lanche Perguntei se tu tava com fome Que eu faço um pra mim Que eu faço um pouquinho pra você Mas cê falou que tu tava de boa E que não ia querer Já que tu não quis Eu fiz um só pra mim Depois que eu mordi Você me olhou assim Logo percebi que dei uma vacilada Quando esqueci que tu é esfomeada Eu chamei você de esfomeada E não é bem assim Quando eu for comer Tenho que fazer pra você e pra mim Eu falei que é você que caga fedido Mas eu sou pior Quando cê tá perto Eu nunca me importo e peido sem dó Meu vício é jogar no PC Se eu perco a partida Eu me estresso e desconto em você Eu demoro pra me arrumar E chamo você de atrasada Feliz dia dos namorados, gente